Essa mentalidade, ao mesmo tempo, proclama a existência de uma história humana, ou seja, de um progresso humano identificável desde o começo dos tempos até hoje. Quer dizer, eles têm uma ideia da unidade da história humana. Unidade que, na prática, você vai ver que não existe, porque existem culturas inteiras que não tiveram o menor contato entre si, e que algumas nasceram, cresceram e morreram sem que a sua cultura vizinha sequer tomasse conhecimento delas. Então, existem vários começos independentes e autônomos na história humana, e é ridículo você imaginar uma unidade linear. Mas, supondo-se que essa unidade linear existisse, ou seja, que há uma continuidade da história desde o começo até agora, que é o que está subentendido na ideia de progresso, esta concepção da história progressiva é incompatível com um outro preceito da mesma história progressiva, que é aquele que diz que as teorias antigas foram superadas. Digo, olha, se existe uma continuidade, então, você só pode conferir se essa continuidade existe ou não, se você for capaz de compreender as obras antigas tão bem quanto você compreende as modernas. E, para isso, você precisa se transportar a um outro universo imaginativo, intelectual, até sensorial, que já não é o seu. Felizmente, a imaginação humana tem uma imensa flexibilidade, e nós conseguimos absorver imaginativamente até condutas anormais e aberrantes. Nós conseguimos compreender, por exemplo, a mentalidade criminosa, até certo ponto, embora não sejamos capazes de cometer os crimes que nós estamos estudando. Quanto mais não seríamos capazes de compreender obras mais elevadas que nós não poderíamos produzir. Então, houve algum problema aí? Então, esta possibilidade da apreensão imaginativa sempre existe. Porém, a partir do momento em que você acredita que houve efetivamente um progresso, isso é que certas concepções antigas foram impugnadas como falsas, ou como mitos, ou como lendas, e substituídas por verdades modernas, estas verdades modernas se impregnam no ensino e se impregnam na cultura em geral, e elas passam a constituir um novo mundo imaginativo no qual os elementos antigos não entram mais. Por exemplo, você vê, na Idade Média, as pessoas, em geral, a classe culta, aceitaram a ideia de Aristóteles de que, por exemplo, uma pedra cai ao chão, porque existe uma espécie, o que eles chamavam metaforicamente, um desejo da natureza, que é um desejo de repouso. Então, a pedra tende ao centro da Terra, porque ela vai repousar no encontro com essa massa material maior. Depois veio Newton, e Newton expressou, vamos dizer, a queda dos corpos em termos de lei da gravidade, dizendo, então, que a matéria atrai a matéria na razão direta das massas, na razão inversa do quadrado das distâncias, e a partir desta fórmula, conseguindo descrever movimentos cósmicos enormemente complexos, que antes não podiam ser descritos, porque não havia os instrumentos matemáticos para isso. Então, o sujeito é educado na escola na base de que a teoria de Newton impugnou a ideia antiga, de que aqueles antigos eram tão imbecis, tão crédulos, tão mitômonos, que eles acreditavam que uma pedra tinha desejo de se unir com o centro da Terra. E quando depois veio Newton e demonstrou que não era nada disso, que é que a matéria atrai a matéria, assim, 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 de acordo com a proporção matemática, tal, 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 tal. E, evidentemente, a descrição que Newton dá do processo é enormemente mais completa e mais complexa do que tudo que os caras podiam ter feito antes. isso quer dizer que a ideia do desejo natural, que se refere a Aristóteles e o Escolar, se tornou incompreensível para o estudante moderno, exceto como mito ou como lenda. Ora, quando você compreende algo como mito ou como lenda, isso quer dizer que a sua forma de compreensão consiste em negar aquilo. Quer dizer, você compreende aquilo como você compreenderia, vamos dizer, uma paranoia. Não é isso? Então, por exemplo, quando o Willenreich estava na cadeia, passava um avião, ele era que ele estava com o avião, estava vindo para jogar uma bomba atômica nele. E o guarda do presídio, então, ele explicava para ele, não, meu filho, não é isso que está acontecendo, o avião é simplesmente um avião comercial, está aí levando as pessoas para o Texas, ou para a Califórnia, ou para a China, sei lá, não tem nada contra você. Então, quando você começa a compreender as ideias antigas nesses termos, como o guarda do presídio entendia o delírio do Willenreich, é uma forma de compreensão que é, ao mesmo tempo, uma negação. Então, não é uma compreensão participativa. O guarda do presídio não participava do delírio do coitado Willenreich. Ele entendia que o senhor pensasse assim, eu compreendo que você pensa assim, mas eu não compreendo que haja alguma verdade nisso. Quer dizer, a sua apreensão da realidade não apreende a realidade nenhuma, aprende só algo que está na sua própria mente. Ora, acontece que se você examinar as coisas direito, você verá que aquilo que Aristóteles está dizendo com o negócio do desejo da natureza é exatamente o que Newton está dizendo com a lei da gravidade. Apenas que Newton transpôs aquilo em termos matemáticos que permitem uma descrição mais aprimorada do processo sem acrescentar nada quanto à explicação causal. Preste bem atenção. A lei da gravidade explica apenas como se dão certos movimentos e não o porquê. A coisa que deveria ser a mais evidente do mundo e que qualquer pessoa deveria poder compreender à primeira vista é que nenhuma descrição matemática de um fenômeno pode jamais explicar as suas causas. Isso é absolutamente impossível. Porque a causa, você buscar uma causa é você transpor um fenômeno específico para um outro plano mais geral e mais elevado que contém a inteligibilidade deste fenômeno. Ora, nenhuma descrição matemática, por mais aprimorada que seja, aumenta a inteligibilidade da coisa. Ao contrário, quanto mais extensa e perfeita for a descrição, o que você descreveu? Você descreveu um problema e não a sua solução. Você descreveu um fenômeno e não a sua causa. Então, isso quer dizer que praticamente toda a ciência moderna que se inspirou em Newton, ela transfere a investigação do nível das causas para o nível do processo considerado em si mesmo. Você dizer que a lei da gravidade explica alguma coisa, eu digo, peraí, 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 peraí. Uma fórmula matemática que expressa para você a forma do fenômeno não é uma explicação. É uma descrição. É uma descrição. Por exemplo, você imagina que um sujeito construiu um edifício e alguém pergunta por que ele construiu o edifício. E você então vai e mede esse edifício em todas as direções possíveis e imagináveis. E você pode continuar medindo pelo resto dos seus dias e pela infinidade do tempo. Será que vai chegar uma explicação? Por quê? A descrição matemática não diz respeito a causas. Não pode querer dizer não há um conceito matemático de causa. Não há um conceito matemático que equivale à causa. Causa é um conceito de ordem metafísica que supõe uma visão integral da estrutura da realidade e uma hierarquia de fatores dentro dela. Fatores que vamos dizer, acendem no sentido do que não tem nenhuma explicação em si até aquilo que contém a sua própria explicação automaticamente. Não pode haver nenhum equivalente matemático muito menos físico-matemático disto aí. Tanto que se você estudar toda a história da física, passando pela relatividade, pela teoria quântica, etc, etc, você verá que em nenhum ponto se encontra uma explicação. A teoria física mais testada do universo é a teoria quântica. Milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de experimentos. Então, significa que as coisas são daquele jeito mesmo. Por que elas são de jeito assim? A teoria quântica não pode dizer isso. Ela precisa de algo que a explique. Ora, a teoria de Aristóteles sobre o desejo natural é uma tentativa de explicação. Você pode dizer que é uma teoria precária, que ela está expressa em modalidade poético-compacta, mas é uma tentativa de explicação. Então, o que pode haver de comum entre essa tentativa de explicação e a teoria de Newton que permita dizer que esta aqui é mais acertada do que a anterior? Na verdade, eles estão dizendo a mesma coisa de duas maneiras. Uma em modo explicativo, outra em modo descritivo. que você dizer que, olha, a matéria se aproxima de outra matéria porque ela tende ao repouso. E você dizer que a matéria atrai a matéria na razão direta das massas. Isso é a maior, atrai a menor. É exatamente a mesma coisa. Portanto, uma teoria não pode estar mais certa do que a outra. A única diferença entre elas é que a primeira é um enunciado explicativo e a segunda é um enunciado descritivo em termos matemáticos. Acontece que a mente moderna se acostumou de tal modo a este tipo de raciocínio que o que quer que não esteja formulado exatamente nesses termos só pode ser compreendido como erro, como mitologia, como lenda. Não pode ser compreendido de maneira alguma. Diga, tem uma pergunta aqui. A distinção aí é entre explicação e descrição ou entre causa final e causa eficiente? Não, 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 não. São dois tipos de causa. Não, não, não. Aristóteles não está excluindo a causa eficiente. Quer dizer, não, Aristóteles é explicado as coisas pela causa final e nós passamos a explicar pela causa eficiente. Não há nenhuma possibilidade de uma expressão matemática de uma causa eficiente. Não há um correspondente matemático da noção de causa. por mais que você meça um fenômeno e que a sua medição seja absolutamente perfeita, você nunca pode por esse meio dizer que uma coisa causou a outra. Porque a noção de causa subentende uma hierarquia ontológica. E não há nenhum conceito matemático que corresponde a isto. Está entendendo? Quer dizer, aí se trata daquilo que o Edmundo Husserl chamava metabases exalogenoses. É uma mudança de gênero. Quer dizer, a ciência aristotélica estava investigando uma coisa e a ciência newtoniana estava investigando outra completamente diferente. Está entendendo? No entanto, guardadas as devidas proporções, ambas disseram exatamente se há alguma possibilidade de comparação, a comparação lhe mostrará que ambas estão dizendo a mesma coisa em dois planos diferentes. Um no plano das causas ontológicas e outro no plano da descrição fenomênica. Ou seja, de um lado não há nenhuma contradição entre as duas. Mas se você toma a segunda como única fórmula explicativa possível e ela se impregna na cultura e aquilo que se impregna na cultura cria automaticamente um novo imaginário, então você vive num mundo imaginativo determinado pelas leis de Newton. Ou seja, você vive num mundo onde tudo em volta é determinado por movimentos matematicamente descritíveis. e tudo aquilo que não é matematicamente descritível você chuta para o reino ou do imaginário ou dos produtos culturais, etc, etc. Eu digo, ora, mas você quer uma imagem mais mítica do que esta? Ora, Einstein costumava se perguntar como é possível que as coisas da natureza procedam matematicamente. Como é possível aplicar a matemática ao estudo da natureza? E ele morreu sem ter a resposta disso. mas a resposta é muito simples. A matemática se aplica tão bem ao universo estudado pela física porque a física só estuda aquelas partes que ela determinou que eram matematizáveis. É só por isto. Se você exclui tudo que não é matematizável o que sobra é matematizável, evidentemente. E aquilo que é matematizável a matemática ali se aplica perfeitamente bem. Ora, o sujeito que não percebe imediatamente que isso é um raciocínio circular ou tautológico e que, portanto, não percebe que ele não está se movendo num âmbito de realidades mas de mitos culturais, então é porque é muito burro. da onde vem esta impressão de que o mundo matematicamente descrito pela ciência física é real e o resto é mais ou menos irreal ou inventado etc. Vem do que? Da aprovação do grupo. E somente disso porque não há nada objetivamente que possa justificar ou fundamentar uma coisa dessa. mas, no entanto, esta ideia está impregnada na nossa cultura. Nós vivemos num mundo real que é descrito matematicamente. E dentro desse mundo real tudo aquilo que não é matematizado é invenção cultural, é mito, etc. Eu digo, mas espera aí, você não começou observando o mundo real e tirando conclusões da revê-dele e você começou por excluir aquilo que a sua ciência matemática não permitia estudar porque não havia instrumentos matemáticos para aquilo. É claro que durante este período os instrumentos matemáticos eles evoluem e acabam lhe permitindo descrever coisas que antes você não podia descrever. Como, por exemplo, se pega essa teoria do caos ela lhe permite descrever processos enormemente complexos que no tempo de Newton seria impensável tentar descrever. o próprio fato de que surjam novos instrumentos matemáticos e de que o indescritível se torne descritível lhe mostra que esta divisão entre o mundo real matematizável e o mundo irreal não matematizável é estúpida porque ela é um produto cultural historicamente condicionado destinado a se dissolver na geração seguinte conforme o progresso da matemática. está entendendo? Ora, acontece que se a ciência newtoniana tivesse influenciado apenas os cientistas estaria tudo bem apenas os físicos estaria bem mas acontece que ela se impregna na cultura geral como molde de uma nova cosmovisão. Eu digo qualquer cosmovisão newtoniana é radicalmente falsa porque cosmovisão que eu saiba é aquilo que inclui o cosmos e não um setor recortado de acordo com as possibilidades cognitivas de uma ciência em particular. Quer dizer uma cosmovisão newtoniana é um produto artificial imposto às pessoas como uma camisa de força. E o mal que isso fez à humanidade é absolutamente incalculável. Então a ideia por exemplo da revolução francesa de uma sociedade de uma engenharia social perfeita onde você iria moldar uma nova sociedade racionalmente é resultado direto dessa concepção dessa imaginação newtoniana não da concepção física newtoniana é claro seria absurdo culpar o Newton por isso quer dizer as consequências que os camaradas tiraram do Newton foram muito além daquilo que ele poderia prever sem contar que Newton pessoalmente ele aceitava outras maneiras de integrar realidades que não fossem por métodos matemáticos e se dedicou a elas na verdade a maior parte do seu tempo de estudo e a parte matemática é só alguns anos mas um dos efeitos que isso teve na escala propriamente da educação foi tornar incompreensível para o estudante moderno uma boa parte do legado antigo e medieval por exemplo quando vocês lêem aí o livro do Hugo de São Vitor o Didas Calicon esse é um grande livro da Idade Média existe uma tradução brasileira muito boa feita por um sujeito chamado Antônio Marchione que é um italiano que se doutorou estudou filosofia e teologia em Roma depois mudou para o Brasil e você veja e se tornou assessor do MST saída de leão e chegada de cão mas esse serviço aqui está muito bem feito é um desperdício botar esse cara no MST onde ele pôde arrumar emprego foi ali então eu recomendo muito essa tradução dele realmente as notas são claro que é muito sério politicamente deve ser de uma ingenuidade patológica mas que é um que é que é que é que é que é que é Obrigado.